E neste dia de hoje, neste dia 9 de maio, nós lembramos a Santa Catarina de Bolonha, que a vida dos santos, que a experiência de vida deles, que seus ensinamentos, suas atitudes e palavras possam sempre nos ensinar e nos guiar também rumo à nossa santidade e à santidade dos nossos familiares, irmãos e irmãs. Então hoje, conhecendo a vida de Santa Catarina de Bolonha, ela viveu no século XV e nasceu em Ferrara, no ano 1413, na Itália. Ela foi abadesa de um mosteiro em Bolonha. A sua vida chegou até nós em volta de fatos extraordinários. Assim contam que, no Natal do ano de 1456, ela recebeu das mãos de Nossa Senhora o menino Jesus. A sua maior preocupação era cumprir a vontade de Deus e servir os irmãos, especialmente os mais necessitados. Ela é considerada uma das grandes místicas da Idade Média. Ela morreu no ano 1463, plenamente reconciliada com Deus. Vamos então pedir a intercessão desta grande Santa, Santa Catarina de Bolonha, rezando Senhor nosso Deus, nosso Pai. Vós nos cativais mais do que ninguém. Vós nos seduzis com o vosso amor. Senhor nosso Deus e Pai, em Jesus, vós nos resgatastes para nos mostrar a vossa morada santa. A vida será preservada e mantida, pois vós estáis conosco e para sempre é o vosso amor. Vinde, pois, Senhor, no murmúrio de vida que persiste em cada coração. Vós, Senhor, cativastes o homem, atraindo-o para vós, mostrando o que é amando-vos que se descobre como pessoa e o sentido da vida é revelado em ti, Jesus. Santa Catarina de Bolonha, rogai por nós.